Mi Band Pro, o novo lançamento de pulseira inteligente da Xiaomi que eu já fiz aqui alguns testes e olha, se você já achava a Mi Band 6 boa, essa daqui então, bem, eu vou te contar em detalhes depois da vinheta. Eu confesso que estava ansioso para trazer esse vídeo para você, já fiz aqui alguns testes com ela e eu quero já falar sobre as novidades que temos aqui presentes, uma delas é o que é a sua tela, né? Temos aqui uma tela com formato diferente, enquanto as Mi Band anteriores tinham formato de cápsula, aqui nós temos uma pulseira inteligente da Xiaomi num formato retangular. Algo semelhante já aconteceu em outras marcas como a Huawei Band 6, eu adquiri ela através da AliExpress, chegou em mais ou menos 3 semanas, aqui nós temos uma Mi Band com uma tela de 1.47 polegadas, uma tela até menor do que a Mi Band 6, embora se você der uma olhada nela, parece até que ela é maior. Mas por que isso acontece? A sua resolução foi distribuída de uma forma diferente. A sua tela é do tipo AMOLED, algo que se manteve e é muito bom porque traz maior brilho e contraste, visibilidade para você conseguir enxergar aqui na sua Mi Band Pro. Uma funcionalidade também bem legal com relação a que a tela é você conseguir configurar para que o brilho fique no formato automático. Com isso, a pulseira vai entender a luz que está no ambiente e vai fornecer a quantidade de brilho necessária para os seus olhos. Uma outra coisa bem legal que agora este formato de tela nos fornece é a possibilidade de mudar o layout em que vai aparecer as funções que temos aqui dentro da Mi Band Pro. Nas Mi Bands antigas, e até também é possível nessa, era um formato de lista, onde aparecia o ícone e abaixo o nome dele com a funcionalidade presente. Eu consigo agora fazer essa modificação de como vai ficar o layout, mudando de lista para o formato de grade. A gente consegue fazer isso através aqui do aplicativo My Fitness. Estou aqui no aplicativo My Fitness, eu venho aqui na área de dispositivo, onde já fiz toda a parte de sincronização entre a Mi Band Pro e o aplicativo com o celular. Você vai precisar deixar conectado o Bluetooth, o GPS, entrar no aplicativo My Fitness e assim ele irá fazer o pareamento. Estou aqui na área de dispositivo e tem essa opção aqui embaixo, que é a layout do app. Quando eu clico nela, irá aparecer a lista e eu agora consigo colocar a opção de grade. Quando eu seleciono ela, agora o formato em que irá aparecer aqui na Mi Band Pro será diferente. Aparecendo agora na Mi Band apenas os ícones de cada funcionalidade, então você agora consegue ter duas opções diferentes, algo que eu achei bem legal. E continuando aqui até falando sobre o próprio aplicativo My Fitness, ele em primeiro lugar aqui vem trazendo as informações. Quantas calorias eu já perdi naquele dia, quantos passos eu já dei, quantas vezes eu levantei no dia. E embaixo a questão dos treinos, a questão do batimento cardíaco, qual foi a máxima de batimento que eu tive no dia. A questão também da saturação do oxigênio. A questão do estresse também, posso colocar aqui as informações do meu peso, para assim ter uma noção de quanto eu perdi de quilocaloria, quanto eu estou atualmente, de acordo com os dados que eu informei. E mesmo que não esteja aparecendo tudo aqui, você pode ir em mostrar tudo e ele irá agora definir quais são as informações que você queira que esteja aparecendo ali na tela inicial. Quando essa estrela estiver em destaque, ao invés de cinza, para esse formato mais alaranjado, significa que agora ficou no formato de favoritos, aparecendo na tela inicial. O que é interessante também até de falar sobre essas funcionalidades que temos aqui presentes, é por exemplo a questão dos ciclos. Se você não sabe, essa funcionalidade de ciclos tem a ver com o ciclo menstrual. Eu já trouxe com relação a Mi Band 6 uma explicação, vai funcionar da mesma maneira aqui para a Mi Band Pro. Agora eu quero aqui continuar falando sobre a tela, porque este novo formato de tela realmente trouxe diferenças significativas em muitos aspectos. E eu também agora tenho que falar com relação à leitura de mensagens que a gente recebe. O que as notificações ficam mais claras para serem lidas comparado aos modelos anteriores. Agora neste formato retangular, nós temos uma melhor organização das palavras. Um outro ponto também bem legal para se falar, embora era possível também na Mi Band 6, é a questão de a gente colocar uma imagem de fundo para aparecer junto com o horário ou alguma outra informação que você goste, que é presente aqui na parte inicial. Para isso você vem aqui na área de dispositivo, pelas da pulseira, e vem aqui na parte de online, onde vai aparecer as categorias de tipo de papel de parede e plano de fundo que você quer colocar aqui na Mi Band Pro. E eu vou aqui nessa área de categoria de fotos. Clique em mais, que irá aparecer os quatro modelos disponíveis. Eu vou utilizar aqui essa terceira opção, e ele vai aqui apresentar para mim não somente a possibilidade de informar a hora, o dia, a data. Eu posso colocar também na parte superior aqui alguma outra informação, o batimento cardíaco, posso colocar também clima, colocar o percentual de bateria. E está vendo na parte de embaixo, está escrito assim, a apresentação de slides. É aqui onde você vai colocar a imagem que você queira que fique no plano de fundo. Você clica em mais, e ele irá abrir aqui a sua galeria. Aqui dentro de galeria, selecione a imagem que for do seu interesse. Eu, por exemplo, vou utilizar essa imagem aqui. Aí eu consigo dar zoom aumentando e diminuindo ela, colocando na posição em que for do meu interesse, para também não perder muito a imagem. Coloquei, ele já apresenta aqui para mim como ficaria essa imagem. Na verdade ela não ficou tão legal não. Vou colocar aqui uma outra. Legal. Coloquei aqui uma outra imagem. Vou aqui nessa parte de cima apertar no X para tirar a imagem anterior. Vou colocar aqui em aplicar. e irá começar a instalação de atualização do aplicativo junto com a Mi Band Pro. Atualização concluída. E olha só, a imagem que eu selecionei agora está sendo apresentada para mim. O que eu achei muito legal. No aplicativo já mostra como ficaria. E não demora muito, é questão de segundos. E a imagem também vai estar já aqui presente na minha Mi Band Pro. Com relação às imagens aí, dá uma outra coisa legal. É que você percebeu que eu coloquei duas imagens anteriormente. Se eu clicar na parte superior, só dar um leve toquezinho, eu consigo já mudar a imagem. E não é só com a tela que nós tivemos diferença não. A sua pulseira também agora mudou. Agora ela é retirada e colocada separadamente. Vai ter um ganchinho aqui, é só eu pressionar ela e ela vai fazer um barulhinho. E ela vai estar presa, a mesma coisa vai ser do outro lado. Uma outra novidade também é só a bateria. Agora temos uma bateria de 200 mAh, uma bateria maior, que de acordo com a Xiaomi ela vai durar no uso moderado 14 dias, né? 2 semanas, ou no uso de modo de bateria econômica, ela durar aí 20 dias. Algo que eu não posso realmente concretizar aqui, porque eu estou no meu terceiro dia utilizando ela. Ela está em 83%. Ela também tem a proteção 5 ATM de resistência à água. Mas, em relação até ao banho, tomar banho em água quente não é recomendável, porque não é para isso que ela está preparada. Agora, até falando em relação a exercício, temos uma diferença aqui dentro também, porque agora temos mais de 100 modalidades de monitoramento de atividade física. Eu vou deixar até na descrição todas as funcionalidades que temos presentes aqui na Mi Band Pro. Eu confesso que não mexi tanto com relação ao formato de atividades físicas diferentes, para saber se o monitoramento está sendo viável ou não. Porque tem aquela questão de movimento, por exemplo, se eu movimento aqui a minha mão, muitas vezes ela já está considerando como uma caminhada, devido à questão do acelerômetro e o giroscópio que temos presente aqui dentro da Mi Band Pro. Para fazer esse monitoramento, ele acaba muitas vezes reconhecendo isso como uma caminhada. A gente continua tendo as funcionalidades que já são muito boas e presentes em outras Mi Band, como a questão da lanterna, a questão do alarme, embora aqui o alarme só é possível realmente configurar através do aplicativo, e não diretamente na Mi Band Pro. A gente tem cronômetro, a funcionalidade de tirar foto através da Mi Band, também temos aqui presente, encontrar o telefone, se ele não estiver muito longe, é possível nós ativar esta função também. Modo não perturbe, exercício de respiração, enfim. Tudo que nós tínhamos lá na Mi Band 6, temos aqui presente também, só que com upgrade em alguns aspectos, como a tela, por exemplo. E eu também não posso deixar de falar sobre o que vem aqui na caixa da Mi Band Pro. E aqui nós temos a própria Mi Band Pro, nós vamos ter o seu cabo de carregamento magnético, e também o seu manual de instrução, e é isso, acabou, é o que vai vir aqui dentro da Mi Band Pro. E você pode se perguntar, Eliseu, realmente será que vale a pena para mim comprar a Mi Band Pro? Eu, por exemplo, tenho a Mi Band 6, eu, por exemplo, tenho a Mi Band 5. Vamos lá, vamos para o parte. Se você for da pessoa que tem a Mi Band 5 ou tem a Mi Band 6, não diria que vale tanto a pena, sim, você pegar a Mi Band Pro, desde que você não esteja preocupado em gastar um pouco mais de dinheiro. Porque em funcionalidade, sim, nós temos mais funções aqui dentro, então eu te recomendaria dar uma olhada na descrição, os outros tipos de monitoramento que agora nós temos presente aqui na Mi Band Pro, se você é praticante desse tipo de atividade, beleza. Pega a Mi Band Pro, sim. Mas se você está querendo pegar ela com relação a ter uma super novidade, um upgrade muito maior, você vai ter um monitoramento melhor, você vai ter diversas funções a mais, não. A Mi Band Pro não vai se atender tão bem assim, não vai ser o caso de você ainda pegar ela. Mas se você é uma daquelas pessoas que tem uma Mi Band, talvez A4, A3, ou não tem nenhuma, aí eu dizia, beleza, pega a Mi Band Pro, sim, porque ela vai ter essas funcionalidades que eu já informei aqui, é uma novidade do momento, tem um preço muito competitivo como as outras Mi Band no mercado. Só para você ter uma ideia, eu estava dando uma pesquisada, a diferença entre a Mi Band Pro e a Mi Band 6, que seria a última antes dela, é apenas de R$20 a R$30. Mas eu quero agora saber de você, o que você achou da Mi Band Pro? A Mi Band 6, para mim, ela já é muito boa, ela realmente é muito legal, mas a Mi Band Pro, com relação a este design, a esta tela, faz ela realmente ser um diferencial, desde que você tenha entendido todas as informações que eu tenha passado aqui no vídeo. Bem, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, deixa aquele like se gostou das informações passadas, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!